Cancela o churrasco desse fim de semana. Olha lá. Só um criminoso. E ele gosta de chocolate airado. Ele também não é bobo, é bom esse negócio de chocolate airado. Eu não posso mais comer por causa dessa dieta do demônio que eu faço também, que não para nunca mais. Senão eu engordo. Mas, ó, tá aqui. São sete peças de picanha. Sete. Ele furtou as sete. Dependendo da peça de picanha, isso dá um valor lá em cima, dá quase milão. Então, vamos ver na reportagem como é que foi o negócio? Põe no ar. Sete peças de picanha. Energético, uísque, chocolate e refrigerante. Toda essa mercadoria foi furtada em um supermercado na Vila Morangueira. O suspeito do furto colocou tudo dentro da mochila e tentou sair do mercado. Mas foi abordado pelos seguranças do próprio estabelecimento, que viram a ação do rapaz pelas câmeras. A polícia militar foi acionada. O suspeito confessou aos policiais que, com os produtos furtados, ele ia fazer um churrasco. Outro crime parecido aconteceu na Zona 7, em Maringá. Um rapaz de 22 anos foi preso em flagrante depois de furtar duas peças de picanha. Para tentar disfarçar, ele passou pelo caixa e comprou uma caixa de biscoitos. Depois, ele disse aos policiais que estaria levando essa picanha para pagar uma conta. Os dois suspeitos continuam detidos. A mercadoria foi recuperada e será entregue aos supermercados furtados. Rapaz, eu vou dizer o seguinte, tem traficante hoje aceitando picanha. A carne teve uma queda no valor no mês de janeiro, por incrível que possa parecer. Nós tivemos uma queda no valor do boi, né? Quando você compra lá a carcaça, caiu esse valor. Então, você teve uma segurada no aumento do preço em alguns supermercados. Em algumas outras regiões, você teve realmente uma queda no valor. Mas ainda é a picanha, o que a média dela é R$69,90, R$79,90. Essa aí, maturadinha, a vácuo, é uns 80 pila o quilo, mais ou menos. Ó, vezes 7 são 56, é isso? Se eu não tiver ruim de conta. 7 vezes 7, 49, mais 7 são 56. R$560,00, mais um whisky, mais um prejuízo de R$600,00. Vai voltar tudo para o mercado, ainda bem. Tem traficante aceitando peça de picanha para fazer o churrasco. É só trocar por droga. Olha que maluquice.